Oi meninas! Hoje eu vou gravar pra vocês o vídeo de comprinhas no AliExpress. Essas comprinhas chegaram todas essa semana. Fiquei muito feliz porque tem uma comprinha aqui que tinha 5 meses que eu tava esperando, eu tinha dado como perdida e tem uns 10 dias ele atualizou que chegou no Brasil. Aí eu falei, ah não, se chegou no Brasil vai chegar. Muitos de vocês me perguntam, nossa Pathy, eu tô esperando, tem um mês, tem dois meses. Gente, é assim mesmo. Esses 3 vestidos eu comprei de um mesmo vendedor e demorou 5 meses pra chegar do dia que eu comprei pra hoje. Eu vou começar mostrando um que não me serviu. Não entrou aqui no meu quadril, não desceu. Ele veio com a etiqueta da Asus. Olha que lindo esse vestido, gente. Deixa eu levantar aqui pra vocês verem melhor. Assim. Ó. Super bem feita, daquele zíper invisível. A etiqueta dele, tamanho L, de zíper, aqui atrás. Essa blusinha que eu tô tomando ali. Ó, muito bem feita, eu amei. Ele até entrou até aqui, né, e fechou o zíper atrás. Mas o quadril pequeno da pessoa aqui não desceu. Eu vou vender pra minha prima. Vou ver se serve pra ela. Esse foi o que demorou 5 meses pra chegar. E vieram todos juntos. Esse outro aqui me serviu. Deixa eu ver se esse aqui também veio com a etiqueta da Asus. Veio. Ó. Minha unha tá podre, gente. Não repara. Vem gravar esse vídeo correndo pra mim dar tempo de postar pra vocês. Esse aqui serviu. Achei ele bem bonito. Eu comprei ele, né, porque tava usando aquela estampa do fundo preto, lembra? Ó. Ele é transparente um pouco. Não sei se no vídeo vocês vão conseguir ver. Tem uns ali pra trás. Mas usando com a calcinha cor da pele, não tem problema nenhum, não. Esse ficou ótimo. E dá até pra mim usar com cintinha, assim, marca na cintura. Gostei muito dele. Já tô louca pra usar. E o outro foi esse. Aí muitos de vocês me perguntam, ah, eu posso comprar do mesmo vendedor? Vai vir no mesmo pacote? Se comprar do mesmo vendedor, vem no mesmo pacote. Vê esses três vestidos no mesmo pacote. Esse também me serviu, gente. Muito lindo. Ó. Aí ele tem aquela manguinha aqui. E tem como dobrar ela. Vem aquele outro por dentro. Ai, gente, tá tão difícil de gravar hoje. Esse aqui, sabe? Que aí dá pra usar dobrado. Eu provavelmente vou usar dobrado. Ele ficou bem certinho. Ele tem aquele bolso. Tem bolsinha aqui. Ó. Muito lindo. Esse é bem menos transparente. Esse não vê nada. Perfeito. Eu amei. Todos os três. E felicidade da pessoa quando o carteiro me ligou. Patrícia, foi na sua casa. Você não tava. Tem encomenda pra você. Tem dois pacotinhos. Na hora que eu cheguei lá era três. Pensa na linha da pessoa. Ai, gente, eu tô tão apaixonada nessa calça. Mas ficou torando no meu quadril. Eu vou usar mesmo assim. A minha intenção é emagrecer. Espero muito que eu emagreça para poder usá-la. E aí a gorda foi tentar vestir a calça. Rebentou o zíper. Tá bom que o zíper não é dos melhores. Mas se não tivesse ficado tão apertado, ele não ia reventar. E Babi tá deitado em cima das minhas roupas. Né, Babi? Olha que linda essa calça, gente. Ela é de zíper, que eu rebentei. Ó. De botão. O tecido é perfeito. Só que ela tem um porém. Ela não tem muito elástico. Eu pensei que ela fosse daquela tipo de academia, sabe? Mas não é. Ó. Daquela bem alta aqui, sabe? Deixa eu chegar pra trás pra ver se vocês... Dessas bem altas aqui. Ó, ela não estica. Nada, nada, nada. Cara, esse é o tamanho L. Ó. Ai, vocês não vão conseguir ver. Tamanho L. Até aqui na cintura serviu bonitinho, ficou certinho. Mas aí o quadril ficou bem apertado. Mas vamos ver. Minha intenção... Perdi uns quilinhos, espero que ela fique mais bonita. Aí eu comprei duas do mesmo vendedor, do mesmo jeito. Eu nem tentei experimentar a outra, porque eu sabia que eu arrebentar o zíper dela. Vou trocar o zíper, vou colocar um zíper melhor. Que vai... Já tô fechadinha, nem abri. Ó, ganhei dos dentes. Mostra. Aqui. A preta. Olha que perfeita, gente. É igualzinha. Só que não estica, gente. Ai, que decepção. Mas o tecido, o material é perfeito. Ai, esqueci de falar o preço dos vestidos. Porque tem tanto tempo, gente, que eu tenho que até olhar na minha conta do AliExpress. Mas eu deixo tudo ligadinho pra vocês. Nenhum custou mais de 15 dólares, os vestidos. Essas calças aqui foram um pouquinho mais caras, mas vale cada centavo. Se vocês forem um pouco mais magra que eu, pede sem medo que vai servir, vai ficar maravilhosa. Elas foram 23 dólares, eu acho, essas calças aqui. Perfeita, gente. Tem o bolsinho atrás. Todas as famosas têm nessa calça. E vocês já viram, né? Agora... Ah, o vendedor mandou de brininha. Dessas fininhas, sabe? Que tem esse negocinho, ó. Mandou um em cada calça. Adorei. Babi, deixa eu pegar aqui, perfeita. A roupa da mamãe. Sai. E a jaqueta chegou ontem, que é a Amor Define. Muito bem feita, muito bem acabada. O zíper, o forro. Ela veio com a etiqueta da Zara, ó. Perfeita, gente, essa jaqueta. Ficou certinha. Deixa eu vestir pra vocês ver. Porque aí vocês têm uma noção. É bom ver no corpo, né? Eu adoro ver no corpo do pessoal, quando as pessoas compram. Ó. Ficou certinha, não ficou pegando. Ela dá pra usar fechada. Eu até tirei foto por sem Instagram fechada. Ó a manga dela. Gente, muito bem feita. Nunca que aqui no Brasil a gente compraria uma jaqueta dessa por menos de 150, 200 reais. Pelo menos aqui na minha cidade, não. Ela é tamanho XL. E ficou perfeita. Toda forrada. Foi mais ou menos 53 reais e 20 dólares. 22. Ela tava até na promoção. Acho que ela era 25 quando eu comprei. Só que agora tá 22. E a última comprinha é essa sainha, que eu acho que todo mundo já viu ela no AliExpress, né, gente? Ó. Deixa eu fechar o zíper aqui pra mostrar. Ó. Assim parece muito pequena, né? Mas não é. Ela estica bastante de elástico. Eu experimentei e serviu a gordinha aqui. Ó. Preto e branca. Deixa eu chegar pra trás pra vocês verem. Ó. Preto e branca. Não, a cadeira serve aqui. Ó. De usar mais altinha, sabe? Minha avó achou curtérrima. Mas eu vou usar mesmo assim, gente. Ó. Essa foi 12 dólares. Mas eu vou deixar o link certinho pra vocês. Eu só gravei o vídeo correndo aqui pra mostrar rapidinho. vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.